Fala galera, tudo bem? Saúde boa? Espero que sim. Tudo certo, né? Um abraço para você, você que está chegando aqui no canal da Torcida K, eu peço encarecidamente para que deixe o like já, já deixe o comentário também, ative o sininho para receber notificações e o mais importante, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante para fortalecer o trabalho aqui da Torcida K, é o trabalho independente, com site, com redes sociais e também com o nosso canal aqui no YouTube, onde a gente pode bater esse papo. Bom, meu nome é Caio César, estou aqui para conversar com você sobre a situação do Guto Ferreira no Ceará, porque tem muita gente, inclusive aqui no Ceará a gente tem uma fala que é a seguinte, né? Tem muita gente pegando corda, eu acredito que existe muito disso no momento. Tem muita gente pegando corda, parte da torcida, parcela da imprensa também está dando essa corda, enfim, mas eu, na minha humilde opinião, eu acredito que o Guto Ferreira não é momento para discutir saída de Guto Ferreira, não. Pelo contrário, o Guto Ferreira deve permanecer no Ceará. Por mais algumas rodadas, cinco rodadas, seis, sete rodadas, eu acho que ele precisa ter essa confiança da diretoria, que já sinalizou nesse sentido, e também do torcedor, que precisa confiar no Guto Ferreira, que é um grande técnico, que conhece muito o elenco que tem nas mãos, que já conquistou muito com essa equipe do Ceará, e até por experiência própria também, do próprio Ceará Esportivo Clube, que no ano passado, a gente lembra aqui, na quarta rodada, estava na vice-lanterna com o Guto Ferreira, vice-lanterna da competição. Tinha perdido, eu até anotei aqui, no início do Brasileirão de 2020, o Ceará perdeu primeiro para o Esporte, 3x2, depois perdeu para o Grêmio, aliás, empatou com o Grêmio, 1x1, depois perdeu para o Atlético Mineiro, 2x0, e perdeu também para o Vasco da Gama, 3x0. Quer dizer, um péssimo início de Serie A do Campeonato Brasileiro, e se o Guto Ferreira tivesse saído nesse momento? Qual seria o destino do Ceará? Não sei. O certo é que ele permaneceu, e que acabou levando o time para a Sul-Americana, evidente, permaneceu com o clube da Serie A, e fez a melhor campanha do Ceará dentro da Serie A do Campeonato Brasileiro, na era de pontos corridos. Então, por experiência própria, o Ceará deve confiar no Guto Ferreira, que é um técnico muito competente, e mais, além disso, tem o próprio futebol que o Ceará vem apresentando, mesmo com ausências importantes. E aqui eu cito o Luiz Otávio, principalmente, que tem feito, sabe, o Ceará tem sentido uma falta profunda do Luiz Otávio, que é um xerifão, é um homem que dá a solidez defensiva. Até o Messias, eu sinto que ele fica um pouquinho mais inseguro, o senhor Luiz Otávio, ali do lado dele. A parceria vinha dando muito certo. E o Luiz Otávio é uma ausência que tem sido, na minha visão, fundamental para essa instabilidade pela qual o Ceará passa nesse momento. Mas se a gente analisar, mesmo assim, os jogos, vamos lá. Primeira rodada, o Ceará teve um grande jogo contra a equipe do Grêmio, venceu. Fez uma excelente partida, na minha visão. Depois, perdeu para o Santos, aí foi um péssimo jogo, 3x1 para o Santos. Depois, empatou com a Chapecoense fora de casa, no jogo em que o Ceará jogou melhor. Foi um jogo ruim, mas dentro dessas circunstâncias, o Ceará conseguiu ter melhores números, conseguiu render melhor em campo. E depois, nessa última rodada, perdeu para a equipe do Bahia, mas num jogo em que a bem da justiça deveria ter saído o empate. Até porque o que o senhor Marcelo de Lima Henrique fez foi algo, não vou dizer criminoso, mas foi algo vergonhoso, de causar revolta, sabe? Porque o que ele fez naquele lance, gol do Gabriel Dias, aí ele marca um pênalti, depois da bola ter entrado, para depois o VAR interferir e dizer que foi simulação e pune o Jorginho com o cartão amarelo, foi patético. Um dos maiores absurdos da história do futebol brasileiro, não tenho nenhuma dúvida disso. Marcelo de Lima Henrique totalmente na bronca com ele, porque foi patética a atuação, principalmente nesse lance no jogo do Ceará contra o Bahia. Ou seja, o Ceará também fez um bom jogo. É verdade que sentiu depois do primeiro gol, caiu um pouquinho a linha de rendimento, isso muito vem por conta da pressão mesmo, por conta do momento, o ambiente, com toda essa pressão, é ruim, é pesado, lá em Puroingabuçu. Então os jogadores, eu pelo menos percebi, sentiram o primeiro gol do Bahia e depois se abateram um pouquinho, e depois dessa lambança do Massano de Lima, Henrique parece que entregaram os pontos e acabaram perdendo para o Bahia por 2 a 1. Agora, eu vejo que no momento a cobrança toda, essa pressão tamanha para cima do Ceará, para cima do Guto Ferreira, para cima do Vina, vem muito mais pelo que Guto Ferreira e o elenco do Ceará deixaram de ganhar no início da temporada, principalmente por conta das perdas diante do maior rival Fortaleza, do que pelo que vem apresentando no momento atual. E o momento atual é que dá sinalizações para o que vem aí no futuro. Se a gente analisar apenas o momento, não é um momento para desespero. Agora, se ficar remoendo o que passou, o torcedor do Ceará vai ficar realmente pé da vida e vai sempre cobrar, não adianta quem chega, e vai sempre cobrar por mudança, por resultado, porque afinal de contas o torcedor do Ceará, qualquer torcedor que é sempre vitória. Então eu acredito que o Guto Ferreira deve permanecer. Ele merece esse voto de confiança. E acredito que inclusive na próxima rodada contra o Internacional, ele tem tudo, Guto Ferreira, juntamente com o elenco, evidentemente, o Ceará tem tudo para virar a chave, para dar uma retomada de forma positiva dentro dessa Serie A do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, coloque aí sua opinião também nos comentários que a gente vai debatendo aqui no canal da Torcida K. Tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.